Você conhece a Witânia sonífera? Essa plantinha, também conhecida como Ashwagandha, tem vários efeitos fisiológicos interessantes. Ela, por exemplo, reduz o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, além de aumentar o hormônio serotonina, melhorando o humor. Além disso, ela também regula receptores dopaminérgicos, então pode ser muito interessante no tratamento da doença de Parkinson e também no TDAH. Ela também melhora a função mitocondrial e a disfunção mitocondrial é muito comum em várias situações de saúde, como, por exemplo, na doença de Huntington. Então, mais um mecanismo de ação importante. Melhora também a MP cíclico, que é outra forma de melhorar a biogênese mitocondrial e diminui a atividade da enzima acetilcolinesterase, o que é muito interessante, por exemplo, para pacientes com doença de Alzheimer, porque tem uma redução de acetilcolina.